Baba Vanga nasceu a 31 de janeiro de 1911 em Sófia, na Bulgária. Aos 12 anos, ela foi apanhada por um tornado e quando foi encontrada, ela não conseguia mais abrir os olhos. Com o tempo, ela ficou cega e começou a desenvolver a capacidade de prever o futuro. Ela era tão incrível a prever o futuro que foi estudada até por cientistas. Esta pesquisa concluiu que ela estava certa em 80% das suas previsões. Acertou, inclusive, na queda da União Soviética e na eleição de Barack Obama. Por isso, hoje vamos ver as três maiores previsões de Baba Vanga para 2022. Número 1. Vírus letal vindo do gelo. Esta previsão está relacionada com o glaciar que ela disse que irá aterreter este ano. E sejamos honestos, é algo que tem uma grande probabilidade de acontecer. Mas o que está relacionado com esta previsão é que o que está dentro dos glaciares, ou deste glaciar específico. Ela disse que uma vez que o glaciar terreta, liberta uma nova espécie de vírus no mundo. No que ela disse que os humanos não irão conseguir lidar com. Eu não sei, mas isso é realmente a última coisa que o mundo precisa neste momento. Ter mais um vírus estranho que ninguém conhece e de repente ser libertado. Aqui estamos nós em 2022, há dois anos a tentar, tentando nos livrar de um, e Baba Vanga prevendo que venha a iota. Previsão número 2. Contacto com extraterrestres. Esta é provavelmente uma das previsões que eu acho que tem menos probabilidade de acontecer. Mas isso não quer dizer que não aconteça. Eu não sou de vinho e por isso quem sou eu para ter a certeza disso, não é? Baba Vanga previu que muito em breve vamos ter contacto com extraterrestres. Mas infelizmente não é do tipo que nós gostaríamos. Eu acredito que se extraterrestres existem, eles provavelmente são pacíficos. Mas Baba Vanga previu que um asteroide será enviado por extraterrestres para atacarem o planeta Terra. Como é evidente, isto seria terrível. Muito assustador mesmo. Isto porque eles possuem tecnologia que nós nem sequer imaginamos. E estaríamos em guerra com uma raça muito mais avançada do que nós, com a qual provavelmente não teríamos qualquer chance de vitória. E assim, ainda bem que eu acho que não irá acontecer. Previsão número 3. A tecnologia irá distorcer a realidade. Baba Vanga disse. As pessoas vão passar mais tempo grudadas às telas dos dispositivos eletrónicos do que na vida real. E assim, confundindo a realidade e o mundo virtual. Bom, na verdade, isto já está a acontecer hoje em dia. Hoje, com o lançamento global das realidades virtuais no final de 2021, que é o Metaverse, que são os mundos virtuais paralelos, e que tal como na vida real as pessoas podem comprar terrenos, apartamentos, barco e até roupa, tudo na verdade o que se pode imaginar, por isso está acontecendo exatamente isso. E na minha humilde opinião, só vai aumentar a cada mês que passa. E por hoje é tudo. E já agora, não se esqueça que damos dinheiro todas as semanas aqui no canal Curiosidades Ocultas. Ao subscrever o canal, comentar e curtir o vídeo, e já agora ativando o sininho, você pode ganhar prémios. Você vai simplesmente adorar os prémios que damos aqui, todas as semanas, referentes aos vídeos de terça-feira. Veja na página sobre do nosso canal, onde tem todas as regras e o funcionamento dos nossos concursos. Espero que ganhe e boa sorte!